Eu vou sair pelo mundo Na esperança de encontrar alguém Que um dia saiu dos meus braços E foi pelo mundo também Nem que os anos passarem pra nós Nem que um dia estivermos velhinhos Eu jamais perderei a esperança De ganhar outra vez seu carinho Eu não sei onde estou Não sei por onde vou Meu caminho é incerto Talvez ele esteja daqui muito além Ou pode talvez estar muito perto Talvez ele esteja daqui muito além Ou pode talvez estar muito perto Eu não sei onde estou Não sei por onde vou Meu caminho é incerto Talvez ele esteja daqui muito além Ou pode talvez estar muito perto Talvez ele esteja daqui muito além Ou pode talvez estar muito perto Alhamdulillah 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 O que é isso?